Bom dia pessoal, o café da manhã está pronto. Bom dia, bananinha. É, a gente está aqui em São Paulo, descansando um pouquinho. Vamos aproveitar esse vídeo e vocês vão ver um montão de coisa que a gente vai fazer na Dora. Estamos aqui no apartamento, né? Pessoal da família, que não se deu, muita gente que vem passar uns dias aqui, aproveitar para trabalhar, para descansar, fazer manutenção na Dora, que tem coisa pra caramba para fazer. Fazer manutenção na gente também, estou precisando trocar meus óculos. Botar nossa cabeça em ordem, que foram muitos dias, a gente viajando, viajando, viajando. Fazer planos para o futuro, próximos roteiros, é isso aí. Apanha com a gente aí. Somos Stephanie e Sérgio e em 2022 colocamos as malas no Pirraia, um destemido Renault Kwid e saímos com o objetivo de rodar a América do Sul. Depois de 23 mil quilômetros, voltamos para montar um mini motorhome numa Fiat Duplo. E agora, na Dora Aventureira, voltamos para a estrada e seguimos na nossa jornada. Estamos aqui aproveitando a casinha para fazer um montão de coisa, inclusive para trabalhar, fazer um montão de vídeo aqui, editar, né? Um montão de vídeo. Quanto mais vídeos editados, mais tempo a gente tem para ficar livre, né? Nós estamos gravando outros. Sérgio, tem uma novidade, mas também... É, já estou com o meu óculos novo. Olha que maravilha. Nossa, vai ajudar muito a minha vida. Estava bem difícil com esse óculos quebrado. Novo óculos. É, passa um tempão aí, né? Uns 20 dias ou mais. Um óculos quebrado é bem ruim. E aproveitando que nós temos um endereço para fazer algumas compras, né? A gente pede pela internet algumas coisas do nosso uso comum e umas novidades. Então, a gente comprou gás que estava já acabando, a gente tinha três ou quatro cápsulas, né? Compramos gás, para quem não conhece, né? Quem ainda não viu, a gente usa isso aqui num fogãozinho. São as cápsulas de gás, compramos 12, naquela caixa lá. Eu acho que isso aqui, como a gente usa muito fogão elétrico também, em alguns lugares que tem energia elétrica, eu acho que isso aqui dá para a gente passar uns três, quatro meses aí, tranquilo, né? E luminária, que é a nossa quebrou. É, que a nossa luminária é ótima, a gente ama a bichinha, porém ela é muito frágil, né? Então, qualquer coisinha ela já para de funcionar. Aí essa aqui eu comprei um modelo diferente, um pouco mais resistente. E é bom que tem luzinha amarela, que é mais confortável. Mas é basicamente igual a outra, né? Bateria assim. Ela recarrega no USB, né? Adesivo aqui, tem um ímã, carrega no USB. É bom que ela é articulada aqui no ímã, interessante. Colocando no teto lá, e como a doblou é pequena, isso aqui funciona muito bem. Ilumina muito bem. Ilumina bem pra caramba. Aí uma coisa que a gente viu com uns viajantes que foram nossos vizinhos por um tempo, é um banquinho desse daqui. Ele é muito útil, gente. A gente vai... Ela é de tipo três em um, né? É, funciona como banco. Apesar de ser de plástico, ele é bem resistente ao peso. Dá pra subir com cem quilos em cima. Quer dizer, dá pra ficar em pé e acessar a parte de cima da Dora, né? Com um apoio mesmo, como uma escada. Banquinho e mesinha também de apoio. E muitas vezes nós estamos usando nossas cadeiras na praia, no lago, no rio. E a gente fica sem uma mesinha de apoio. E vai servir pra isso também. Além de ser bem compacto, né? Ah, eu comprei ela um pouco menor do que o convencional. Tem vários tamanhos, né? Essa é menorzinha porque o nosso carro é pequeno. Tem que ser coisa pequena, né? Eu acho que dá pra levar até na bolsa lá em cima do carro. É. Se não der, dentro vai dar. É bem compacto. E o mais interessante. Ah, o mais interessante é esse aqui, gente. É, porque a Dora, a gente vai aproveitar também esse momento pra levar ela no salão de beleza. Ela precisa. É, dá uma... Não só a parte de fora, mas a de dentro também. A gente vai dar uma arrumadinha. Pois é. Isso aqui eu vi no centro de estética automotiva. É, gente, existe isso. O que é isso? Isso aqui é um... Rejuvex. É, Rejuvex. Ó, isso aqui é até uma dica, hein? É um revitalizador de plásticos externos. A doblou, a de ventre principalmente, eu acho que a doblou também a outra. Tem muito plástico por fora. E esses plásticos, eles ficam ressecados muito rápido, né? E fica feio pra caramba. E esse daqui é diferente do silicone. Tem alguns lavajatos com o silicone, mas o silicone fica com aquela aparência momentânea e depois fica ressecado. Acho que até pior. Um dia depois, dois dias, já tá... E esse aqui eu usei, né? Eu usei não. Eu paguei pelo serviço. O rapaz do Lava Jato colocou lá em Recife. Me explicou como é que funciona. Realmente é muito bom. Demora mais tempo. Revitaliza de verdade. E mantém ele mais bonitinho, com a cara de novo. Depois de lavar, eu vou fazer um teste e depois eu mostro pra vocês. Mas funciona mesmo. É muito bom. E a primeira coisa que vamos resolver aqui é essa fechadura dessa porta. Vocês que estão nos acompanhando percebem que a gente vem reclamando há um certo tempo. Essa fechadura tava abrindo sozinha. Principalmente quando a estrada tava ruim. Terra, né? Buraco. Ela tava abrindo sozinha. Inclusive, nós estávamos viajando com uma gambiarra aqui amarrando. Amarrando esse elástico aqui pra poder a porta não abrir totalmente, né? Não escancarar no meio da estrada. Então, o que acontece? Existe uma ferramenta especial que eu não conseguia resolver antes porque não tinha essa ferramenta. Chegando aqui, procurei essa ferramenta aqui. É uma ferramenta que se chama chave Torx. P-O-R-X. Torx. Nem sabia que existia. É uma chave hexagonal. Não sei se tá pra vocês verem. Uma chavezinha hexagonal, mas ela é tipo chave Allen, só que ela tem umas estrias, assim, bem diferentes. Aí comprei, procurei uns home centers grandes aqui, não achei nenhum. Aí achei numa lojinha de bairro aqui, uma loja bem boa aqui perto. Que coisa, né? E fui muito bem atendido. A moça disse, leva essa aí. Se não for esse tamanho, você volta e troca. Mas deu certo. É bom que todas as fechaduras do carro e outras peças são com essa chave. Então, sempre que precisar mexer, já vou ter ela aqui. E foi ótimo não ter comprado a peça antes, porque eu descobri. Tirei ela aqui. Deixa eu apertar um pouco. Tirei ela aqui e percebi que o problema não era na peça, e sim na regulagem. É um tubo de aço que passa daqui pra cá, que tava muito tensionado. E tava puxando a abertura, então ela vivia abrindo sozinha. Então, eu regulei. E não tá muito tensionado agora, tá mais tranquilo, então ela não tá abrindo só. Maravilha. Só gastei o dinheiro da chave e não precisei comprar a peça. Perfeito. Mais um problema resolvido. E agora, acho que eu vou tirar essa bolsa aqui de cima. Esse porta-mala que nós temos aqui, essa bolsinha. Que eu quero lavar o carro, lavar a dora. E ela atrapalha pra lavar aqui em cima. E eu quero lavar também ela por dentro, porque ela não é impermeável. Enfelizmente, entra água, fica um bagunço lá dentro. Vamos tirar. Finitar. Meia hora depois, consegui tirar tudo. Eu acho que eu prendi mais do que precisava, hein? Nossa. Da próxima vez, eu acho que eu não vou prender tanto. Não, fiz muita fixação com corda, com elástico, com cabo-rela. Eu passei um tempão pra soltar tudo. Mas deu certo. Acho que sim. Aproveitar pra lavar o interior da bolsa e lavar também o carro aqui, né? E a gente, vamos ali no mecânico. Ai, tá quebrou a porta aí. A porta vai consertar. Não, brincando. E vamos no mecânico. Estamos na cidade de Suzano. Vamos aproveitar uma indicação dos nossos queridos amigos do Formigão na estrada. E tem algumas coisinhas na dor aqui. Algumas revisões, algumas coisinhas. Probleminha. Olha só como tá aqui. Amanhecendo. Parece que choveu, né? Mas não. É só a friazinha da manhã. Gente, estamos bem felizes que a gente fechou uma parceria. Nossa primeira parceria. Pois é. Com produtos físicos, né? Pois é, é verdade. Até é um dos motivos que fez a gente vir pra São Paulo. Temos um parceiro que é a G-Shielding. Que é uma empresa incrível, gente. Dez anos de mercado. Muita credibilidade. Em acessórios pra celular, principalmente. Número um em vendas. Produtos de alta tecnologia. De muita qualidade. Tecnologia militar. Alguns produtos. Ó, incrível. Massa. A gente recebeu uns presentinhos deles. Nossa, tô super feliz. Os itens que chegaram aqui são ótimos pra gente. Pra quem tá viajando. A gente vai mostrar ao longo da nossa viagem. A gente vai mostrar todos os itens. Que são pra nosso nicho, né? Pra nossa necessidade. E realmente a gente tá usando alguns já. A gente vai testar. Vai mostrar pra vocês. Caso vocês queiram esses produtos. A gente vai ter um cupom de desconto. Nossos queridos e fiéis inscritos aqui no YouTube. Vão ganhar desconto, hein? Pois é. É só usar o nosso cupom lá no site. Entregue em todo o Brasil. Todo mundo fica satisfeito. Eita, pegou de primeira, hein? Agora tá boa agora, hein? Estamos aproveitando pra resolver tudo que a gente precisa aqui de mecânica. Aqui em São Paulo. A gente foi na mecânica. Eu nem mostrei a oficina mecânica, na verdade. Porque eu deixei o carro na rua lá. E depois peguei. O carro tava na rua. Então eu não mostrei lá dentro. Mas é um ótimo mecânico. Um cara bem experiente. Eu vou deixar aqui na descrição o endereço. O nome dele é o Lucinho. A loja chama Maxi Car. Se vocês tiverem algum problema pela estrada. Você vai passando aqui pra São Paulo. Dá uma olhadinha lá. Que o cara é bom pra caramba. Resolveu esse problema aqui. Era a bomba de combustível. Ele fez uma verificação. Rastreou várias coisas. Detectou falta de pressão na bomba. Trocou o refil da bomba e ficou perfeito. E isso foi ontem, na verdade. Resolveu esse problema do motor do carro. Agora fomos procurar pneu pra trocar. E foi bem difícil de achar, gente. Porque tem umas medidas bem específicas. Inclusive nem trocamos por aquele off-roader. Trocamos por um pneu normal. Que é um pneu que dá mais conforto na estrada. Que é o que a gente precisa. A Dora não é 4x4. A gente não vai meter ela na lama. Então esse pneu atende melhor a gente. Vamos testar agora. Mas vai ficar bem melhor. Então alinhamos. Falando pra alinhamento. Alinhamento. Resolveu um monte de coisa. Foi bom, inclusive. Porque a gente veio numa loja chamada Impacto. Que é uma loja que tem no Brasil todo. Então a garantia a gente pode acionar. Se for necessário. Qualquer lugar do Brasil. Inclusive em Recife tem. Qualquer lugar do Brasil. Em qualquer lugar do Brasil. Então em Recife tem, inclusive, também. E pronto. Vamos pra casa. E, olha, ganhamos até um brindezinho. Olha só. Impacto pra dois copinhos. É bom. Copinho de plástico. Não quebra. Acredito. Muito bom. Vamos embora. Agora aproveitar que já foi pro mecânico. Dar uma lavadinha na Dora. Acho que amanhã. E dar. Preparar ela pra pegar a estrada de novo. Vamos lá. E aí E aí E aí E aí A gente está ali terminando de rejuvelecer a Dora. Agora ela já é uma menina toda aprumada, está prontinha. Depois tudo resolvido, só faltava tomar um banho, né? Estava lavadinha, passar esse rejuvex que resolve esse problema, esse ressecamento dos plásticos, muito bom. Ela está pronta para ir para a estrada, mas a gente não, a gente vai ficar aqui um pouquinho. Faz alguns dias. Não se esquece de deixar o like, se inscrever no nosso canal, quem não é inscrito, e a gente se vê no próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau pessoal, até a próxima. Tchau. 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 Tchau.